Liberdade feminina pra mim é ser e estar onde eu quiser Porque a minha liberdade te incomoda tanto a ponto de te assustar E a sua intolerância foi o combustível que me deu força pra poder lutar Eu me livrei das suas amarras, eu não preciso de ajuda Sozinha tô bem acompanhada, ninguém segura, uma mulher segura Agora é assim, atura ou surta Porque eu tô, tô naquela conta que cê não pagou Nas cadeiras de ferro dos botecos da esquina Tô naquela voz que você não calou Da liberdade feminina Tô naquela rouba que cê não aprovou Tô naquela faz que cê não domina Eu tô simplesmente sendo o que eu sou A liberdade feminina Alô bebês, aqui quem fala com vocês é a cantora Sertaneja, Bibi Ana Bolaceu E eu também estou aqui com meu parceiro, DJ Leandro Pras Valeu! Eu me livrei das suas amarras, eu não preciso de ajuda Sozinha tô bem acompanhada, ninguém segura, uma mulher segura Agora é assim, atura ou surta Porque eu tô, tô naquela conta que cê não pagou Nas cadeiras de ferro dos botecos da esquina Tô naquela voz que você não calou Da liberdade feminina Da liberdade feminina Tô naquela rouba que cê não aprovou Tô naquela voz que cê não aprovou Tô naquela fase que cê não domina Eu tô simplesmente sendo o que eu sou A liberdade feminina A liberdade feminina Porque eu tô, tô naquela conta que cê não pagou Nas cadeiras de ferro dos botecos da esquina Tô naquela voz que você não calou Da liberdade feminina Tô naquela voz que cê não aprovou Tô naquela voz que cê não domina Eu tô simplesmente sendo o que eu sou A liberdade feminina Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô